Quantas vezes você já não viu uma discussão política no Facebook ou no famoso grupo da família do Zap Zap? Não é regra, mas debater nada mais é do que uma troca de opiniões e experiências com argumentos bem embasados. E hoje a gente vai conhecer uma galera que pratica exatamente isso. Pelo menos uma vez na semana, eles se encontram e se desafiam a construir argumentos e defender diversas opiniões. Opiniões essas que nem sempre são as deles. Vamos lá conhecer essa galera! Então, a Cidade do Debate CFIJ é um grupo de estudantes de toda a universidade e ela atua em fomentar debates no sentido amplo. Os debates daqui são baseados no modelo do parlamento britânico. Nele existem quatro duplas. A primeira é a dupla de defesa, que defende a questão principal. E depois a de oposição, que vai supor a tudo o que foi falado. Em seguida, vem a segunda dupla de defesa e a segunda de oposição. Elas vão concluir o debate. Normalmente, as posições são sorteadas antes do debate começar. Então é bom estudar todo o assunto. Você acaba aprendendo muito mais sobre o outro lado. Por que as pessoas defendem aquilo? Por que existe uma oposição àquilo que eu penso? E você estudando para essa forma de debate, você consegue enxergar o outro lado. Você consegue entender muito melhor o outro lado. Você consegue fazer uma oposição muito melhor. E você consegue levar isso para a vida. Você aprende muito mais. Não fica só no achismo. Você tem que estudar profundamente. Você tem que ter referência. Você tem que ter um estudo sobre aquilo. E você passa a entender. É um exercício de empatia até. Por isso que eu gosto muito desse modelo. Porque eu passei a entender melhor a oposição àquilo que eu acredito. O tema do debate é liberado com uma certa antecedência. Ele pode ser amplo. Como, por exemplo, a educação. Mas 15 minutos antes de tudo começar, a banca escolhe qual será a moção dos debates. Ou seja, o assunto principal dentro do tema. A orientação que costuma ter para os organizadores de campeonato, para nós, sociedade de debate, que utilizamos esse modelo de debate competitivo, é que nós busquemos ao máximo debater temas do cotidiano e que sejam da nossa realidade. Então, muitas das vezes, nós debatemos coisas que sejam realmente debates que estejam existindo na sociedade. E nós trazemos, então, para que eles sejam analisados, para que novas perspectivas sejam traçadas a partir desse debate que já permeia um senso comum. E para terminar, agora eu mesma quero fazer o meu debate. Eu vou perguntar para o Pedro e para a Luizy por que o TJ é o melhor canal universitário de todo o Brasil. Bom, como eu sou do direito, o TJ é realmente uma coisa muito chata chamada Tribunal de Justiça. Já o TJ é algo maravilhoso que nos informa e é o melhor canal universitário que vocês podem conhecer no Brasil. Maravilhosa! Essa é uma argumentação bem simples. O TJ é um jornal de universitários, feito por universitários, para universitários. Então, ele fala de coisas que fazem sentido para você. Gente, se eles falaram, é verdade. É isso aí, eu vou ficando por aqui para ver um pouquinho do debate. Eu sou Natália Couto, para o TJFRJ.